Por ti amor, por amor de Deus Ai amor, queria ter-te Pode passar sem dia Ou até mesmo milagros Dois de janeiro a janeiro Amor, mais eu te amo Mais eu te amo Mais eu te amo Amor, mais eu te amo Mais eu te amo Mais eu te amo Tu dizem amor Ai que se ti não vi Tu és tudo na minha vida E que tu és para mim A luz que me ilumina A luz que me ilumina Eu olho nas estrelas E desabafo com a lua A lua é minha, minha Pois ela sabe que eu estou E sabe da minha vida A luz que me ilumina É minha, minha Quero muito me doer Quero muito me ser 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 Quero muito me ser